A Câmara Municipal de Curitiba decidiu contingenciar mais de 12 milhões de reais de seu orçamento para reduzir o impacto da queda de arrecadação sofrida pela Prefeitura por causa da pandemia. O anúncio foi hoje. O presidente da Câmara, Sabino Piccolo, disse o que ia fazer. Com essas ações, nós estamos proporcionando a economia hoje de 12 milhões 304 mil que deixamos de utilizar e já está no tesouro do município para ser utilizado nesse momento crítico tanto para fazer frente à pandemia ou fazer frente em outras ações que a Prefeitura tem necessidade.